O estado de emergência prolongado no país, as cercas sanitárias em São Miguel prolongou-se até ao dia 1 de maio. Bem-vindos ao Telejornal. As cercas sanitárias em todos e dentro dos concelhos de São Miguel vão prolongar-se por mais 15 dias, até ao dia 1 de maio. O presidente do governo justifica a medida com o facto de haver fontes de contágio ainda por determinar e com o facto dos cordões sanitários terem contribuído para a contenção da contaminação. O governo regional, em articulação com a Coordenadora de Saúde Pública dos Açores e a Autoridade de Saúde, decidiu manter as cercas sanitárias em todos os concelhos da ilha de São Miguel devido à evolução da pandemia de Covid-19 e fundamentou o porquê da decisão. O facto de, na avaliação dessas entidades, e cito, a anterior implementação dos cordões sanitários se revelou estratégia fulcral na limitação de circulação de pessoas entre concelhos, o que é um dos pilares basilares nesta fase da pandemia da propagação da infecção e do aumento exponencial do número de casos, permitindo-nos, e continuo a citar, em termos técnicos, aplanar a nossa curva epidémica sem o crescimento exponencial de casos que teria repercussões muito significativas ao nível do nosso Serviço Regional de Saúde. Também do facto de existir uma cadeia de transmissão ativa, originária do Conselho da Povoação e que alastrou depois aos concelhos de Ponta Delgada e do Nordeste. Para além disso, acresce também a situação de estarem ainda a decorrer os trabalhos para identificar a fonte de contágio de cinco situações de doentes que testaram positivo a Covid-19, em Ponta Delgada e na Ribeira Grande. Ficam interditadas as deslocações entre os seis concelhos, mas também a circulação e permanência de pessoas na via pública dentro de cada concelho. O presidente do Governo Regional alerta para que haja empenho no isolamento social. O facto de, para já, ter sido possível conter uma transmissão generalizada de Covid-19 não é motivo para descurar ou ter menor empenho nos cuidados que cada um de nós individualmente deve continuar a ter, sob pena de, apesar desta decisão de que hoje vos dou conta, se deitar por terra todo o esforço e todos os sacrifícios feitos por todos nestas últimas semanas. As cercas sanitárias vão manter-se em todos os concelhos da ilha de São Miguel até à meia-noite do dia 1 de maio.